E aí pessoas, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam felizes. Estou aqui, né, de boa. Meu teclado aqui, sem fio. Meu controle com fio da... a moto passando, da... GameSir. Ah, o meu note aqui, ó, sem tela, mas ele está sendo espelhado aqui nesse monitor aqui, que graças aos inscritos que me ajudaram, consegui comprar esse monitor. Só que, pô, galera, esse monitor aqui está me preocupando, ó. Olha aqui, ó. Tem uma... não sei se dá para mostrar bem aqui, ó. Vocês conseguem ver, ó. Apareceu uns pontos aqui, cara. Esse monitor, ele é bem simples também, tá? Vamos ver se dá para ver aqui. Olha, liguei o flash aqui, ó. É esses pontos aqui, ó. Pô, eu acho que eu não sei quanto tempo tem esse monitor, mas não é muito tempo não, tá? Então, ó, tá vendo? Deu para ver melhor agora. Pô, e esse monitor aqui foi graças aos inscritos que fizeram doações para o canal, né? E eu agradeço sempre, mas estou preocupado com esses pontos aqui. Eu acho que vai... futuramente isso vai dar problema, né? Já falaram para vender o monitor, mas como foi um presente dos inscritos, vou deixar ele aí até pifar. Eu não tenho coragem de vender, não. Beleza? Mas, voltando aqui, estou de boa aqui em casa. Você sabe que eu não tenho mais Xbox. E eu jogo aqui no Game Pass. Pelo Game Pass, não. Game Pass, não. X-Cloud, eu jogo pelo X-Cloud. Vocês estão vendo o barulho do ventilador, né? Eu jogo pelo X-Cloud, tá? Isso aqui é uma extensão do site. E... Até que dá para jogar bacaninha e tal, só que assim. Se você não tiver com a assinatura do Ultimate, O único jogo que você vai conseguir jogar é o Fortnite. E mesmo assim, galera, se for o Fortnite, para você jogar, demora, demora. Olha aqui quanto é que está dando o meu aqui, ó. 240 minutos, tá? Agora, se eu tiver assinado... Se tiver com a assinatura do Game Ultimate, Eu vou conseguir... Essa fila aqui vai ser bem mais rápida. Beleza. Então, a dica que eu vou dar para vocês hoje É como é que a gente faz a assinatura do Ultimate Pelo... 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 Pelo cartão de crédito. Beleza? Estou sem dinheiro, mas tem um cartão de crédito aqui. Ele... É débito. Débito e crédito. Mas, vamos ver como é que a gente consegue comprar, tá? Lembrando que você tem que estar logado na sua conta. No caso aqui, eu estou logado na minha conta... No xCloud, tá? É o mesmo procedimento que fosse no videogame. Beleza? Então, eu vou espelhar a tela para vocês. Sair do celular. E vamos lá. Vai ser um processo bem simples. E lembrando... Entre na sua conta. No caso, eu vou fazer pelo computador, tá? E vou ver aqui o processo. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. É o seguinte, ó. Você está vendo aqui a tela do xCloud. Lembrando, tem que logar na sua conta. Lógico. Aí, ó. Eu loguei na minha conta. Aí, eu já posso ir aqui, obter Xbox Game Pass Ultimate. Ou você pode clicar em qualquer jogo. Sem ser Fortnite, tá? Vou clicar. Ah, eu quero jogar Mortal Kombat 11. Aí, vai falar aqui. Jogar com Ultimate. Só pode jogar. Se você tiver Ultimate. Vou clicar aqui. Tá? Aí, é o seguinte. Se eu tenho um código, um cartão presente, eu clico aqui. Eu tenho um código. Ao clicar, eu tenho um código. Vai pra... Vai pra uma página no navegador. No caso, aqui, eu tô no computador, tá? Eu não me lembro como é no Xbox. Eu tô sem Xbox. Ele vai pra uma página do navegador. Porque você vai entrar na sua conta Microsoft, tá? E lá, vai colocar o código. Então, o que vai acontecer? Você vai clicar aqui, ó. Agora, deixa eu espelhar a tela do... Aqui, ó. Vou apertar aceitar, né? Então, ó. Você vai aqui e já vai direto aqui pra você colocar seu código. No caso, se você tiver o cartãozinho. Lembrando, não vai abrir direto a sua página. Você vai ter que fazer novamente o login, tá? Muitas vezes você vai ter... Porque não vai ficar salva a sua senha. Então, você vai ter que fazer o login na sua conta Microsoft. A conta Microsoft vai que te dá os serviços, tá bom? Beleza. Não é o código que eu quero. Eu podia ir... Agora, volta lá na tela do... Eu tô capturando, tá, gente? Então, ok. Voltei na tela. Aí, o que eu faço? Eu não tenho código. De novo aqui, ó. Ingressar agora. Então, eu clico aqui. Aí, ele vai me dar o valor, ó. Ó, 50... Nossa, tá caro, hein, velho? 50... 60 conto. 60 conto mais imposto. É 60 conto. Um mês, tá? Então, eu vou clicar em avançar. Aí, aqui mesmo. Vamos lá. O que vai acontecer? Vou mostrar pra vocês. Ó. Ele já me direcionou pra... A única opção de pagamento que eu tenho, que é saldo. Eu tenho 10 centavos de saldo, tá? Então, 10 centavos de saldo. Se eu rolasse mais pra baixo aqui, tivesse o meu cartão de crédito já associado a minha conta Microsoft, já aparecia o meu cartão de crédito aqui embaixo. Mas eu tirei pra mostrar pra vocês, tá? Então, ó. Eu poderia escolher o saldo ou o cartão de crédito. Mas não tem nenhum cartão de crédito aqui. Então, eu vou botar aqui. Como você quer pagar... Eu quero pagar o restante. Eu quero pagar no cartão. Vamos ver se aparece aqui. Tá aí, ó. Aí, eu vou... Eu acho que ele é cartão de crédito. Tudo. Aí, ó. Eu vou querer mais informações. Eu posso botar... Eu vou deixar o nome da minha conta mesmo, tá? Aqui embaixo é o e-mail. É o e-mail da minha conta, que eu não vou mostrar, tá? Ele vai pedir alguma informação e você preenche isso aqui. Não tem nada a ver com o cartão de crédito. Beleza? Outra coisa. Eu poderia associar o cartão de crédito lá no navegador. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Se eu quisesse... Se eu quisesse, eu poderia associar, ó. Tá vendo? Eu tô na minha conta Microsoft. Lembrando. Essa conta Microsoft é a mesma que você usa no Xbox. É o mesmo e-mail, tá, gente? Aí, eu poderia aqui botar opções de pagamento. Eu aceito os cookies. Eu já poderia adicionar aqui o cartão de crédito. Ser mais rápido. Beleza? Mas vamos fazer lá pelo xCloud. Já que a gente tá mexendo pelo xCloud. Mas eu faria por aí que seria bem mais rápido. Beleza? Vamos lá. Volto ao xCloud. Não, vou falar sério, né, pô. Vamos falar sério, que o negócio é sério. Volto aqui pro xCloud. XCloud. Eu acho que eu sempre tô falando errado. Então, você preenche aqui algumas informações. Eu botei o nome da minha conta. A minha conta Game Brasil. O e-mail, né? Beleza? E clica em próximo. E aí, gente? Vamos lá. Pronto. Olha como é simples. Vou preencher. Eu vou preencher aqui, ó. Número do cartão. Nome do titular do cartão. Então, aqui eu posso ter alguma dúvida. Uma pequena dúvida se é o nome, como tá exatamente no cartão. Porque você sabe que o cartão de crédito, ele não vai conseguir, muitas vezes, colocar o seu nome inteiro. Então, ele abrevia, né? Então, por exemplo, Contro G Brasil. Lógico que meu nome não é Contro. Vocês sabem. Ô, meu Deus. Mas, então, bota lá. João Silva. Vamos lá. João Silva Cardoso Lima. Ali vai botar João S. Aí, vezes S. C Lima. Pra dar tudo no cartão, né? Então, a minha dúvida aqui. Eu vou tentar. Eu vou colocar o nome inteiro, beleza? E o número do cartão. Vou colocar primeiro o meu nome inteiro. Pra ver se dá certo, tá? Aí, quando vai expirar. Eu vou olhar aqui no cartão de crédito. Vou colocar aqui o número do cartão, tá? O nome completo. Eu vou testar primeiro com o nome completo, tá? A data que expira. Essa informação está no cartão de crédito. Tá? Isso aqui é o... É o... É a data, né? Você coloca como está no cartão de crédito, tá, gente? Deixa eu ver. Isso aqui é a data. É o dia. É o dia. É a data ou o dia? E eu não... Ah, é o ano. Isso aqui é o mês. Ok. Então, isso aqui é o mês. Isso aqui é o ano. Você vai ver, tá? No seu cartão de crédito. Se eu rolar mais embaixo, eu não... Ó. É... Você preste o seu endereço aqui, ó. É o endereço que foi cadastrado no cartão de crédito, tá? Geralmente é o endereço da sua casa. Então, lógico, né? Então, você vai colocar seu endereço. Aqui embaixo, todo mundo sabe que eu sou de Belém, Pará. E vai estar o CEP também embaixo, tá? Vai estar o CEP também embaixo, ok? Beleza. Já preenchei tudo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Apareceu para mim se eu queria salvar a memória do computador. Lógico que eu não quero. E aí, gente, você tem que estar de olho no seu aplicativo do banco, tá? Apareceu aqui, no caso da Nubank, que ele quer verificar se estão fazendo a compra. Se eu e o meu estão fazendo a compra, tá? Então, eu vou entrar no meu aplicativo do Nubank. Vamos lá, gente. Já foi, já foi. Não, ainda não. Vou tentar de novo aqui. Já tem o cartão associado, tá, gente? Então, ingressar agora, avançar. Então, gente, assim, vamos lá. Eu não vou mostrar para vocês o questão de segurança, lógico. Mas, se eu rolar isso aqui, vai aparecer meu cartão. Na verdade, eu vou mostrar assim, é só cobrir, né? Vamos, pô. Vamos editar o vídeo aí, né, cara? Então, eu vou baixar aqui. Tá aqui o meu cartão. Ele ficou com uma forma alternativa. Vou clicar nele. Tá dizendo? Eu vou clicar no cartão. Ok? E eu vou assinar. Aí, espera. Espera, espera, espera. 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 Ó, gente, ó. Aí, ó. Mandou lá uma... Ó, tá vendo? Cara, demora. Demora, tá? Demora. Eu estou fazendo tudo para o xCloud. Então, ele mandou um código lá para o... Ó, eu estou olhando aqui o Nubank. Aí, ele pergunta aqui para mim. Sou eu que estou fazendo a compra, tá? Essa parte de pagamento, ela pode demorar um pouquinho? Opa, vai acabar o tempo, hein? Ó, você está fazendo essa compra de 60 conto? Eu estou olhando o celular aqui. Aí, eu vou falar que não, né? Não. Não, brincadeira. Sim, sou eu. Aí, eu vou confirmar aqui no... No celular. Já confirmei que sim. A compra foi reconhecida. Pronto. Então, essa parte aí demora, tá, gente? Na tela aí. É como eu falei para vocês. Eu podia ter associado logo o cartão lá no... Na minha conta. Pronto, já foi. Nossa, cara. 60 conto, velho. 60 conto, cara. Aí, você recar... Vou sair aqui, ó. Pô, eu já estou assinado aqui no... Jogar com o Ultimate. Já posso jogar. É porque tem que atualizar, tá, gente? Calma. Já pensou? O cara é igual. Eu acabei de assinar, velho. Beleza, gente? Então, como eu falei para vocês. Recarreguei, né? Não aparece mais aquela mensagem de ingressar no Ultimate. Porque eu já estou no Ultimate, tá? Já estou ingressado no Ultimate. Então, aí, meu amigo. É só escolher um jogo. Aproveite aí. Que são 30 dias e... Ó, eu vou escolher qualquer jogo aqui. Quem jogo eu escolho? Esse jogo aqui é legalzinho. Mas eu mexer muito difícil. Ó, o Dead Space que eu estava jogando. Clicou no Dead Space, já é. Aí, ó. Mesmo... Mesmo... É... Na verdade, o Dead Space foi o último jogo que eu joguei antes de perder a assinatura. 15 minutos, tem que esperar, tá? Vou mostrar outro jogo aqui para você ver se entra. Lógico, o tempo de espera. Tem tempo de espera, tá, gente? Alguns jogos são mais rápidos, outros não. Ó, vamos ver até aqui. Ah, esse joguinho aqui é legal. Ó, já vai direto. Está indo direto. 15 minutos de espera também. Mas é isso. Está assinado. Aí, galera. Vamos lá. Aí, o que acontece é o seguinte. Você vai na sua conta, Microsoft. Você tem que achar o seu produto. Nossa, já aceitei esses cookies aqui várias vezes, cara. Você tem que achar... Eu acho que é aqui. G, ó. Xbox. No caso, eu estou com o ultimate. Ó, cara. Não sei por que aparece esses... Eu já aceitei, pô. Ó, opção de... Ó. Tá aqui, gente. Vocês estão vendo aqui, ó. Gerir sobre... Próxima cobrança é 10 do 12. Ou seja, o próximo mês já vai tirar do cartão. É só assim, cara. Você tem que... É... Você tem que desativar isso. Porque... A não ser que você pense. Não, eu vou assinar mais o outro mês e tal. Eu não confio. Então, eu não sei como é que vai estar a situação no próximo mês. Então, eu vou clicar aqui, ó. Desativar a fatura periódica. Ó. Tá aqui, ó. Apareceu aqui. Ah. Encontra o... Ah, mais do que aparece. Montei a faturação periódica. Desativar a faturação periódica. Aqui, ó. Desativar a faturação periódica. Ou seja... Ah, quando... Tá, demora. Tá demora a carregar aqui. Tá, ó. Beleza. Eu... Eu continuo com o serviço, tá, gente? Eu não vou perder o meu... Meu... Eu não vou perder o meu produto, não. Eu ainda continuo membro Ultimate e tal. Só que aí... Quando passar o mês... Quando passar o mês, eles não vão me cobrar. Tá? Porque aí é sacanagem. Tipo, eu gosto de... Tipo... Eu gosto de ver tudinho e tal. Entendeu? Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comente aí. E até o próximo vídeo. Dá um likezinho aí. E é isso aí. Vamos ver o que acontece. Um mês. Não é um mês, só que eu quero. Olha, eu não quero faturação periódica. É isso daqui, se eu não me engano. Tá? É isso mesmo. Esse aqui é um dos produtos que eu tenho. Beleza? Então não vai me cobrar... Automaticamente. Quando acabar o mês. Faturação periódica. Ok. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. E tchau.